Mas eu acho que o maior, o que eu mais vejo, assim, de dificuldade para as pessoas entenderem, de resistência, não é nem crítica, mas resistência, as pessoas demoram para entender mesmo, porque vai contra tudo que eles foram acostumados, treinados para fazer. Então, você tem que ter aquela capacidade de apertar o reset e pensar, pô, na verdade, tudo que eu estudei ali não necessariamente está certo, né? Talvez tenha um jeito novo de fazer as coisas. E isso é difícil de aceitar, né? Imagina, aquele lá, acho que é o Steve Henkel, né? Imagina um professor, o cara dá aula de economia keynesiana em Nova Iorque, numa Colômbia, sei lá, numa grande universidade. Para o cara chegar a termos, né? Eu conheci o mesmo, dediquei minha vida inteira, ensinei um monte de alunos na faculdade sobre um negócio que não faz sentido, né? Que estava ultrapassado, mas ela nunca fez sentido. Para ele aceitar que o que ele estava falando estava errado, cara, não vai, né? Ele tende, a inércia tende a manter ele naquela posição, defendendo o próprio interesse. Então, grande parte das críticas, né? Críticas da resistência contra o Bitcoin que eu vejo hoje, né? Ou dificuldades para as pessoas entenderem, né? Eu também faço trabalho de evangelização, de conversar, tentar explicar, mas maior resistência parece essa. É um risco quase reputacional. As pessoas não querem se envolver com aquilo. Parece, ah, é sujo se envolver com o Bitcoin. É usado para transações ilegais. Eu ouvi essa, esses tempos. Cara, não faz o menor sentido, né? O dólar é a moeda de transações ilegais. Todo o comércio ilegal do mundo é feito em dólares há décadas, né? O Bitcoin é um pedacinho muito pequeno. E tecnologias novas, elas sempre são usadas, né? Desencadeiam novas, novas, novas tecnologias, né? Aquela árvore de tecnologias do Age of Empires, Civilization, uma tecnologia vai destravando outra, vai destravando outra. E o Bitcoin é uma dessas. Ela só foi possível depois de várias outras tecnologias terem sido destravadas antes. E ela nos liberta, né? Liberta a sociedade da escravidão, da dívida. Esse modelo Fiat que todo mundo deve para os bancos. E os bancos devem para os bancos centrais. É um sistema fundamentalmente injusto. Todo mundo tem que trabalhar para ganhar dinheiro, mas tem um grupo de pessoas que consegue apertar um botão e criar dinheiro. É fundamentalmente injusto. Ninguém deveria ter esse poder. No Bitcoin, ninguém tem esse poder. Nem eu, nem você, nem meus amigos, nem os amigos dele. Ninguém tem. E é um sistema fundamentalmente mais justo porque a gente consegue construir uma sociedade fundamentalmente mais justa. Em cima, aderente ali aos valores, né? Que o Flávio está comentando. Eu acho que entender o Bitcoin é muito de, de fato, tomar a Red Pill, né? Porque é muito difícil você mudar todo um paradigma construído ao longo de milhares de anos. E, assim, entender os conceitos básicos do Bitcoin vai de você compreender um pouco de como funciona a nossa economia, de como funciona o nosso dinheiro. E as pessoas, elas não estão dispostas a entender como funciona o mundo real. Elas literalmente abraçam o que alguém vai lá e fala pra elas, né? Alguém com suposta autoridade vai lá e fala pra elas. Então, se a pessoa já tem uma, já é mais propensa a estudar sobre essas temáticas, ela acaba sendo mais propensa a entender sobre Bitcoin e abraçar essa ideia. Mas a gente, nossa, a nossa geração, eu digo assim, a nossa geração, no caso a minha, né? Tem certeza que vocês são bem mais vais do que eu. Mas a minha geração é completamente perdida, assim. E, tipo, é engraçado porque ontem, por exemplo, um grande exemplo disso é que ontem eu tava olhando o TikTok. E todo mundo, basicamente, da minha idade, tem TikTok, vê isso, enfim. E tinha um garoto lá explicando o que era inflação. Ele literalmente desenhou o que era inflação, né? Porque aqueles vídeos de 30 segundos, um minuto, ele literalmente desenhou isso. E ele ainda explicou essa do jeito mais leigo possível. Ele explicou mais ou menos do jeito keynesiano, não do jeito austríaco, mas deu pra entender um pouco, ele deu, assim, dava pra entender um pouco. E ninguém entendeu nos comentários, sabe? Eu abri os comentários pra ver o que o pessoal tava falando e todos os comentários eram, nossa, alguém faz um vídeo explicando o que ele falou. Sendo que, assim, era um vídeo super bobo que, de uma certa maneira, ele explicava. Então, assim, e também a nossa geração não quer estudar sobre isso, não quer entender sobre isso, porque a gente vê... E aí chega até um ponto das shit corners, né? E todo esse lance, porque a gente vê essas coisas aparecendo, essas coisas chegando em NFT, os games, play to earn de NFT e tudo mais. E isso tá vendendo muito uma ideia de dinheiro fácil pra essas pessoas, que é exatamente o que todo mundo quer. Ninguém quer estudar o negócio por um tempão e culpar nisso pra pensar no longo prazo, né? Principalmente o pessoal agora da minha idade, todo mundo tá super nessa onda de NFT e metaverso, porque tá vendendo a ideia de coisas fáceis e tá sendo mais abraçado, eu acredito, pelo mainstream, o Bitcoin não. E é engraçado ver isso, porque o Bitcoin já tá aí há muito tempo, onde teve vários avanços e ainda tem gente muito cética com o Bitcoin. Mas se você apresenta um NFT pro cara, ele vai aceitar, sabe? Ele vai abraçar a ideia. Por conta desse ganho fácil, por não ter fundamentalismo, as pessoas não estão ligadas no fundamentalismo das coisas, eu acredito, né? Elas querem o que for mais fácil de entender e de poder usar e espalhar pras pessoas e ganhar dinheiro com isso, teoricamente, né? É, não. Esse pessoal que tá entrando agora no mundo... Eu vejo esse momento como um segundo momento da pirâmide, né? O pessoal que entrou via pirâmides de Bitcoin e tal, quebrou a cara, saiu do mercado, não entendeu nada do que tava acontecendo. Tem uma nova galera entrando agora com outra roupagem. Não tô dizendo que NFTs ou qualquer outra tecnologia que derivou do Bitcoin seja ruim. Eu, sinceramente, só separo bem as coisas na minha cabeça. Eu acho que são coisas diferentes. Só isso. Eu não entro muito nesse debate, porque eu acho que não tem nada a ver, sinceramente, assim, junto com esse pessoal. Eles realmente estão pensando, a maioria absoluta tá pensando em grana, não entende o que que tá acontecendo, não sabe que tipo de revolução que a gente tá vivendo agora. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Não tô sem querer falar mal de quem tá entrando no mercado agora, porque eu acho que é um caminho que a maioria das pessoas entra. é por uma tentativa de achar um pote de ouro no final do arco-íris. É essa a ideia geral. Mas eu acho, realmente, que o pessoal que já se estabeleceu com uma teoria X na cabeça, como o Leto tava falando, já ensinou, já falou, já defendeu uma forma de pensar, voltar atrás é muito mais penoso do que pessoas, se eu digo como eu, que não tinha uma ideia, que não sabia o que que era dinheiro, nunca tinha parado pra pensar no assunto, não sabia o que que era... Fora o aumento de preços na prateleira, não sabia o que que era inflação, não tinha ideia de onde vinha, não era uma coisa que... Eu tava preocupado com outras coisas na minha vida. Então, eu entendo muito essa rampa de entrada e eu acho que a maioria das vezes é inútil a gente, como bitcoin, entrar em um diálogo atrito. Eu acho que a maioria das pessoas vai acabar entendendo isso. Eu acho que o bitcoin, ele e a Lightning agora, vai excluir a maioria dos projetos por uma questão de se a gente tem um projeto melhor. Eu acho que basicamente isso vai acontecer. Então, a gente tá tão no começo que eu acho que a gente vai ter que esperar uma geração embora pra que uma nova venha, sabe? A gente tá numa fase de transição ou uma fase ainda muito gestacional do bitcoin como moeda, propriamente dita. E como o Leta falou, às vezes dá um medinho, né? Às vezes dá um medinho da gente. Pô, será que alguém vai achar um troço que ninguém viu? Mas cada dia que passa, você vê que, poxa, não. Parece que não. Pelo menos parece que não. Eu acho que o bitcoin, de verdade, nunca faz nenhuma afirmação real. Assim, ah, bitcoin é impossível de ter um erro. Todo mundo fica muito cauteloso em dizer isso, né? Ah, matematicamente é improvável. É muito improvável que aconteça porque já tá sendo testado todo dia. Enquanto a gente tá falando, tem milhares de pessoas tentando raquear o bitcoin de alguma forma. E é um projeto que tá rolando aí há tantos anos, há 13 anos, sem nenhum problema no percurso, ou no plano inicial. Então, sempre dá essa coisa da gente achar, esperar que alguém venha com algum argumento ou com alguma coisa que possa abalar a convicção de que, sabe, pra tirar um pouco aquela coisa de fé cega, mas, sinceramente, até hoje eu não vi nada, nada, nada que convencesse. Eu realmente não vi ninguém falando, tendo algum argumento convincente, seja ele qual for, assim, até hoje, e não tô falando pra mim, tô falando pra comunidade, sabe? Eu vejo que os bitcoiners, em geral, são, defendem muito a ideia do bitcoin, mas tem muita gente que tá à espera de um argumento contra, que seja convincente, pra exatamente botar à prova aquilo que acredito. Então, eu não vejo esse clã de pessoas que estão com os olhos tapados, que não querem ver outra verdade. Pelo contrário, eu tô dentro de um universo onde tá todo mundo buscando brecha, tentando achar qualquer coisa, qualquer vírgula fora do lugar. e, caramba, isso é uma novidade pra mim, né? A gente vê as pessoas, quem tá na parte acadêmica, vê que quem defende uma tese, né? O Eta já falou sobre isso uma outra vez que a gente conversou, o cara já vem com a tese dele definida e não quer nenhum tipo de contraponto que atrapalhe o processo mental dele. E na comunidade de bitcoiners, eu vejo que a maioria, ou as pessoas sérias, estão abertas ao contraponto, e se realmente tiver alguma coisa convincente, vai haver um questionamento em cima disso. E eu vejo, eu vejo, que até agora, nada semelhante aconteceu. Eu vejo, como a Madu tava falando agora há pouco, o bitcoin, ele tá, ele transforma ali, ele é o melhor sistema de lavagem de dinheiro, alguém postou isso no Twitter hoje, acho que foi hoje ou ontem, que você pega um tipo de moeda que não é, que é suja, e transforma numa moeda limpa, né? Então tem esses pontos aí que a gente tem que trazer pras pessoas, e a maioria, absolutamente, não quer, quando a gente fala, você tem que estudar, a maioria olha com desdém, né? E o estudar, quando você entende um pouco mais do bitcoin, ele é super natural e prazeroso, e a maioria que não quer, que não olha, não tem esses olhos, vai deixar passar, e vamos ter que esperar as próximas gerações chegarem, vai ter jeito. Outro ponto, assim, que eu acho interessante da crítica que eu chego no bitcoin, é que sempre é de alguém que quer que o bitcoin seja perfeito. Eu acredito que os bitcoins, de fato, não enxergam o bitcoin como algo extremamente perfeito, que tá tudo certo, entendeu? A gente sempre bate na tecla de que atualizações vão vir, de que elas são bem-vindas e que você precisa usar as outras camadas se você quer outras funcionalidades, né? Mas as pessoas que entram nessa crítica do bitcoin, são de usar o bitcoin, não é nem os no-coines, né? É de gente que quer que o bitcoin seja perfeito e tenha tudo ali, entendeu? E é engraçado, porque, às vezes, também já vi gente tendo uma experiência negativa com algo, porque, sei lá, não soube usar ou usou algo que tava em fase experimental, por exemplo, carteira lightning que tá em fase experimental e a pessoa não soube usar ou algo do tipo, ela teve uma experiência negativa e ela começa a falar mal daquilo como se fosse o erro do bitcoin, o erro do século, o erro que vai acabar com o bitcoin, é por isso que ele nunca vai ser moeda e não vai ser isso, não vai ser aquilo. Mas é interessante quando a gente olha o bitcoin e vê que ele só tem poucos anos de vida, teoricamente, né? E tem também aquela história da curva de adição, das tecnologias, quantas coisas já não morreram antes de ser o que são hoje. E isso vai acontecer com o bitcoin também, experiências negativas, eu acredito que todo mundo vai ter, como já tiveram, muita gente que não desistiu e tá até hoje aí, há tantos anos, né? Então, muitas críticas vêm disso, de quem quer que o bitcoin seja perfeito agora. E ele, assim, tá atualizando agora, tem muita coisa surgindo agora, não tem como ele ser perfeito agora, né?